Bom dia Render People! Galera, o que que dá mais dinheiro Dentro da renderização de arquitetura? Como assim? Dentro da renderização de arquitetura Tem mais coisas além de fazer imagens? É isso que você está me dizendo, Ander? E essas outras coisas ainda por cima dão dinheiro? Eu vou contar aqui hoje 5 coisas Que o Oficina 3D vende Eu só posso falar sobre aquilo que eu domino Sobre aquilo que eu sei Sobre aquilo que é possível vender Sobre o que o mercado compra Então eu vou falar sobre 15... 15 não! 5 coisas hoje que a Oficina 3D comercializa Dentro da área de renderização de arquitetura, tá? São 5 coisas que movimentam o nosso faturamento aqui E eu vou abrir para vocês quais são essas Então anota aí para você descobrir de repente Coisas que você não sabia que era possível Ou coisas que você sabia mas de repente Não pensava tão claramente assim sobre isso Fazer imagens, gente, definitivamente é só uma Imagens que eu digo de perspectiva, né? De renderização É só uma das 5 coisas Dentre as coisas que mais dão dinheiro Dentro da renderização de arquitetura, beleza? Vamos à lista! Um, obviamente a primeira coisa da lista São as imagens 3D, né? São os famosos renderings realistas, tá? Eles vão ser usados para fazer o folder Para ir para o site, para as redes sociais Fazer toda a parte de divulgação do empreendimento, né? Tanto na parte impressa quanto na parte digital Só que nessa lista eu tenho que dizer Sobre essas imagens mais especificamente Além de te dizer que Obviamente imagens é uma das coisas Que a gente comercializa aqui no escritório E de novo, gente, eu vou citar 5 Que eu faço aqui no escritório Mas existem muitas outras, tá? Mas vamos lá Eu quero contar para vocês um pouquinho Sobre imagens em 3D, tá? E eu fiz uma pesquisa, gente Aqui no Oficina 3D E 90% dos orçamentos Sabe o que é isso? 90% das imagens que a gente faz aqui no escritório Em orçamentos tinham esses ambientes da lista contratada Então o que eu vou fazer? Eu vou te entregar de bandeja Uma lista que se você tiver no seu portfólio Você vai estar apto para atuar no mercado E consequentemente mostrar isso através das imagens, tá? Vamos lá São pelo menos 8 imagens que estão em 90% dos orçamentos 90% dos orçamentos são uma torre residencial com área de lazer Esse é o tipo de empreendimento modelo que geralmente a gente tem, tá? E quais são as imagens que são contratadas aí pelo mercado? E que sempre estão nos nossos orçamentos? Fachada Piscina Salão de festas Salão de jogos Brinquedoteca Academia Living E suíte Pegou isso? Você precisa É obrigado a ter essas imagens no portfólio se quiser atuar no mercado de lançamento imobiliário Tem mais imagens, Ander? É óbvio Tem playground Tem bar molhado Tem área gourmet Tem cinema Tem o escambau Mas, segundo a minha pesquisa Eu estou falando dados aqui Eu não estou chutando Eu sei que tem muitas outras imagens Mas essas 8 sempre estão Beleza? Vamos lá, gente Dito isso Agora a gente pode partir para o restante dos produtos que oferecemos aqui no estúdio E que são fonte de faturamento para mim aqui e para o estúdio, né? E que para todos os outros estúdios também Vamos lá O segundo Que às vezes não é dado tanta importância Sabe qual que é? Plantas humanizadas É isso mesmo, gente De verdade Eu acho que somente 1 a cada 20 portfólios que eu recebi Ou que a gente recebe aqui todos os dias Tem planta humanizada E na verdade a planta humanizada é muito importante para quem quer vender um empreendimento Na verdade o construtor de fato muitas vezes só quer saber da fachada e da planta do apartamento É ali que ele vai colocar a energia dele na hora de vender É o que ele vai mostrar para o cliente final Porque todas as imagens que a gente falou lá em cima Elas vêm para complementar A da fachada não Mas todas as outras elas vêm para complementar É quase que uma hierarquia de luz Onde a fachada e a planta humanizada é a fonte de luz natural E todas as outras imagens são as luzes que vêm complementar As luzes artificiais que vêm complementar a nossa cena, tá? Elas nunca vão se sobressair, sacou? Para você ter uma ideia, as plantas humanizadas são tão importantes para a venda do que a gente faz Que a gente tem um setor aqui no Oficina 3D somente de plantas humanizadas A gente tem uma equipe dedicada a fazer planta humanizada Deixa eu te perguntar, você tem planta humanizada no seu portfólio hoje? Você oferece isso aos seus clientes de maneira efetiva ou faz mais como um negócio de complemento Assim, ao invés de tipo como um produto mesmo? Daí eu vou te dizer que para você ter um portfólio completo Seria o ideal que você tivesse pelo menos dois tipos de planta humanizada no seu portfólio Uma planta humanizada de um apartamento, que é o óbvio E também uma planta humanizada de um pavimento de lazer Eu tenho até um vídeo meu no YouTube ensinando como que a gente faz planta humanizada aqui, tá? Planta humanizada é igual a uma planta baixa de um projeto, porém com humanização É uma planta baixa humanizada Vai ter o layout, vai ter cores, vai ter texturas, vai ter luz, entendeu? O que mais a gente tem para vender dentro da área de renderização? Sabe qual é? Passeio virtual Ainda mais agora em tempo de pandemia, gente Nunca uma ferramenta foi tão procurada aqui no escritório, aqui no estúdio E as vendas explodiram para o passeio virtual E você pode oferecer de algumas maneiras, tá? Tem o passeio bem interativo, como por exemplo com o Unreal Que você faz, onde muda tudo Mas tem também o passeio imersível utilizando imagens 360 graus Ou ferramentas que mixam as duas coisas Ferramentas exclusivas Por exemplo, Oficina 3D A gente tem, a gente desenvolveu a nossa própria ferramenta chamada On Experience Que mixa essas duas coisas Imagens 360, mas também tem toda a parte que o Unreal oferece Que é de poder trocar um sofá, trocar texturas A gente fez de uma maneira interativa, tá? Então, a interatividade e a facilidade do 360, tá? E todas essas opções tem prós e contras, tá? Cabe você e o seu cliente decidirem qual rumo tomar Mas no fim, o que eu quero falar aqui hoje, o que importa é o seguinte Definitivamente, um passeio virtual é uma das ferramentas dentro do nicho de renderização São que trazem bastante retorno financeiro, tá? E cliente também Pode ser utilizado tanto no óculos quanto só no celular Quanto no tablet, quanto no computador Você tem que disponibilizar em todas essas plataformas, tá? Mas é sem dúvida, esse é o terceiro nicho que dá dinheiro dentro da renderização E depois eu vou falar qual que dá mais, tá? Realidade aumentada é o quarto item Com a interatividade cada vez mais acessível Ferramentas cada vez mais poderosas Na palma da mão Qualquer celular faz isso hoje Visualiza a realidade aumentada É uma ótima ferramenta para ser comercializada, tá? Porque muitos dos nossos clientes procuram E têm utilizado a realidade aumentada Para poder mostrar a fachada do empreendimento Por exemplo, saindo de dentro de um folder Ou acionando vídeos em determinada página do catálogo Então olhando com o celular na página do catálogo Só tem uma imagem no catálogo impresso Quando olha com o celular Abre automaticamente o YouTube e mostra o vídeo, tá? Qual a diferença do passeio virtual para a realidade aumentada? O passeio virtual é você estar imerso dentro de um ambiente virtual É um passeio virtual Você vai caminhar por dentro de um ambiente virtual E a realidade aumentada É quando você, por exemplo, pega uma câmera do celular E olha para alguma coisa E vê no seu celular o 3D aqui na tela Então, por exemplo, você coloca a fachada do prédio No tapete da minha sala aqui, você consegue ver em realidade aumentada Você consegue girar, ver um objeto rotacionando ele Você não está dentro dele fazendo um passeio Então são duas coisas diferentes, entendeu? Enfim, as opções realmente são gigantes, tá? Com a realidade aumentada E definitivamente também é um nicho dentro da renderização A ser comercializado, gente Esse foi o 4 E o 5, gente? Eu vou falar que agora vem a cereja do bolo, tá? Que são animações e filmes Todos, todos, todos os clientes querem animação Alguns só não fazem porque não conseguem pagar a animação Mas todos, absolutamente todos Todos querem filmes e animações Gente, óbvio, né? O nosso mundo já está completamente imerso em vídeos Basta ver a febre do TikTok O Instagram depois do IGTV E agora com o Reels O YouTube nunca bombou tanto, né, gente? Então não vai parar por aí O nosso mundo é movimento E filmes e animações são um movimento Trazem o que as imagens sozinhas, às vezes, não conseguem Animações e vídeos são, sim, uma grande arma de vendas E, consequentemente, você precisa ter essa arma na sua mão Se você quiser ser visto e efetivo e faturar com renderização Agora, eu quero dizer o seguinte Eu quero te falar sobre o que dá mais dinheiro dentro da renderização de arquitetura Eu quero te dizer que você pode aumentar o seu faturamento De qualquer coisa que você faça De duas formas De pelo menos duas formas A primeira delas é aumentar o número de clientes E é isso que eu vejo todo mundo fazer Não há pergunta no meu direct que não seja como eu encontro mais clientes Agora eu tenho que te dizer Às vezes você não precisa aumentar o número de clientes Às vezes você já tem os clientes que precisa E você pode dobrar o seu faturamento, triplicar e você não sabe Porque outra maneira de aumentar o seu faturamento É vender mais coisas para o mesmo cliente O cliente que você já tem, tá? E o que dá mais dinheiro dentro da renderização? Rufem os tambores Pacotes O que dá mais dinheiro é você conseguir agregar valor ao seu trabalho Entregando pacotes para o seu cliente Aqui a gente tem pacote só de imagens Pacote de imagens e filmes E pacotes de imagens, filmes e o passeio virtual Pelo menos essas três coisas, tá? E a escala é gigante, gente Por exemplo, vamos dizer que você vende um pacote de imagens por X 30 mil reais, 20 mil reais, um pacote de imagens Se você vende um pacote de imagens mais um pacote de animação Você já dobra Então um orçamento que geralmente seria de 30 mil para imagens Com imagens e animação já vira 60 mil E você não precisou sair correndo atrás de mais clientes Daí tem o passeio virtual Que quando a gente faz um pacote com as três coisas Ao invés de vender 30 mil, vende 90 mil Por quê? Um pacote de 30 para imagens, um pacote de 30 para filme E um pacote de 30 para One Experience Então o que acontece? A gente acaba triplicando o faturamento com um único cliente Dá uma olhada o que acontece, gente Se você olhar para o seu faturamento Eu estou falando dos valores da oficina Mas às vezes seus valores, tudo bem Se for 5 mil, 10 mil Mas pensa no seu orçamento Na sua realidade triplicado Só por ter mais serviços para oferecer O que dá mais dinheiro dentro da renderização, gente? É você ser completo É você entregar aquilo que seu cliente realmente precisa Para ter resultado De verdade, você tem que focar no resultado do seu cliente Não adianta você querer vender imagens Se hoje em dia ele precisa de imagens e de um filme Para vender o prédio todo Um cliente não quer contratar as suas imagens E depois outra pessoa para fazer animação A pessoa quer contratar alguém que resolva o problema dela Então por isso que eu digo que a coisa mais lucrativa No mercado de renderização para arquitetura De lançamentos imobiliários é ser completo É entregar resultado em pacote Beleza, gente? Um grande abraço E até logo mais!